E nesta sexta-feira, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná completa 104 anos. Há 104 anos, servindo a população, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Paraná comemorou na manhã desta quinta-feira essa data tão importante. Veja, todas aquelas situações que as pessoas mais precisam de auxílio nos momentos críticos, num incêndio, num salvamento, num acidente, num trauma qualquer, está presente um bombeiro através da sua viatura para atender a população. Então é fundamental a presença da nossa instituição na nossa cidade e na nossa região. Fazemos parte da história do Corpo de Bombeiros. Nós estamos dentro da corporação há menos tempo do que isso, evidentemente, mas fazendo parte dessa história. Então nós estarmos participando dos 104 anos é um motivo de orgulho tanto para o comandante como para todos os bombeiros, pois fazemos parte de uma história muito linda do estado do Paraná. Para o cabo Dalmessi Galdino, o dia foi ainda mais especial. Ele foi homenageado como o bombeiro destaque do mês. Quando eu recebi essa informação que eu recebi o destaque do mês, eu recebi com muita alegria, porque todos nós, não somente eu, todos nós trabalhamos com muita garra, muita vontade. E, por exemplo, nesses dias eu passei por uma situação difícil. Pensei até em parar, porque eu já tenho uma idade de 28 anos de serviço. Mas a família e os amigos aqui me incentivaram. E eu superei essa situação, foi uma crise, um momento difícil. E estou todo o tempo aqui trabalhando com muita vontade, muita alegria. E também, quando a gente está na rua, às vezes chama a gente de os anjos, né? E eu não vejo assim. Nós somos soldados, treinados e capacitados a salvar vidas e bens. E por vezes as pessoas vêm nos agradecer pelo atendimento prestado, ou às vezes recebemos também via telefone, as pessoas ligando, nos agradecendo. Isso nos incentiva muito e nos dá mais força para trabalhar a cada dia mais, com mais vontade. Porque o nosso lema é salvar vidas e bens, né? Que vidas alheias são riquezas a salvar. Os integrantes do Corpo de Bombeiro de Foz se sentem orgulhosos de poder fazer parte deste grupo, que a cada dia cumpre seu papel salvando vidas. Bom, comemorar 104 anos de uma corporação que há tanto tempo vem prestando serviço de qualidade para a população do estado do Paraná, é um momento de satisfação para nós, que somos presentes nessa data, que atuamos junto com a corporação. Então a gente fica muito feliz, lisonjeado, de poder estar presente com toda a população do estado do Paraná, desempenhando o melhor serviço possível.